olá meu o nome do cara que já do que a gente é ninguém olha só que ele postou meu fazer tirar a foto já para gente ficar mandando os vamos ver meu irmão e feio falou que é mais feio que é feio que é feio do colégio agora independente do que aconteça aqui na última partida eu vou ficar com sono mas não queria fazer nada e amanhã te prepara a mesma noite vai enlouquecer com mano Menezes já vai vendo a tabela da sul-americana já a neblina tá dispersando vai melhorar a visibilidade e eu achei e tem um ataque aqui e eu vou mandar o negócio e o nosso ataque de morteiro tá a caminho esse lugar aqui lembra a prisão eu caí na água ao mesmo tempo eu nem sei então só que daí eu eu cair na água então nem sei aonde que foi esse negócio e aí 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 o contrato E aí E aí Não, o que? Não, o que, Escobar? Soldado inimigo chegando. Você está perdendo o terreno. Soldado inimigo chegando. Ao contrário? Como assim? Que caixa? Caixa? Taque de mordeiro aliado a caminho. Sua equipe entrou na zona segura. Tô indo. Ta jogando no PC ou Escobar? Indo pra lá. Tô indo. Atividade inimiga aqui. Que que tem o barril? Tô indo. Vai entrar um cara aqui e vai levar nós dois, né? Tô indo. Vai mesmo. Olha aí, ó. Já tem um cara de escopeta aqui, ó. O gay já tá aí, Escobar. Ficou parado, marcando. O gay foi atrás de ti. Vem, pô. Vai te pegar. Ligado que o Escobar é... Como é que é? O Escobar é machista? Militante? Racista? Fascista? O que mais que o Escobar falou que ele era? Sei lá. Ele falou que é tudo. Ele disse que era tudo, só não era petista. O cara falou tudo que terminava com tá, menos petista. Machista? Machista? Aí, viu? Foi pular e fazer graça aí, viu? Foi pular e fazer graça aí, viu? E ataque em mim mesmo. Tinha um ataque de morteiro, que merda! Eu mandei um. Ah, entendi. Agora. O cara foi escrever Free Willy e escrever Free Willy. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Você para pra remobilizar. Vou voltar lá, porque eu sou brava. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui. Não vai ver mais nada. Não pode medo. Arte ou inimigo na área. Vem lá. Vem lá. Vamos lá, levamos. Aqui, 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 aqui. Inimigo aqui. Ameaça essa área Já vi coisa pior Preciso dar um jeito disso Não valeu, filhosa Estamos mandando você de volta Aproveita a chance Queria muito que o cara nos ajudasse Ah tá, o cara está ajudando Levei, derrubei, derrubei aqui, derrubei aqui Tá usando selfie, tá usando selfie, tá usando selfie Vou deixar usar selfie Boa escobarra Um acerto e uma cagada Se eu pegar a minha caixa Vou dar uma bazocada Tem um cara aqui na frente Ih, pegaram o cara Nossa, eu errei legal esse ataque aéreo Eu errei legal Olha onde eu mandei o ataque aéreo Lá no gás Assustou os caras Mas eu errei legal Ih, pegaram os cobalhos aqui no mato No mato? Eu quero Correu pra água Derrubei Seu companheiro está de volta na luta Preciso de munição, está sem bala Merda Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo Eu tenho 15 balas Minha última negócio É você botar um dobro Descobar caindo bem na mãe O cara matando todo mundo ali Fala sério, o valente sai de comigo Ele não se acentuou Boa escobar Escobar, atragi ti Atragi ti, escobar, atragi ti O cara, atragi ti Porra Escobar não está escutando Tá Agora é a hora do arreglo Então é escobar Bora Que amor de besta Tem reforços chegando na área Ah, eu olhei alguém com 7.000 e pouco Achei que era eu Não, mas eu estou com 7.000 e pouco O jogo está dizendo que eu estou com 730 Mas você está com 730 Estou para mim, estou com 7.950 Quem está com 7.000? Escobar, eu não tenho que te atender agora Senão não Escobar está se ligando no celular Sim Ele quer tirar a satisfação Porque tu chamou ele de besta Ah, mas fui É isso, né É isso, eu sabia Eu sabia Bota o fone, meu Bota o fone, meu Bota o fone, meu Não dá a mão não, pô O bair é que nem o ganho da invasão, né Não tem medo de nada 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 Pô, aquela equipe morreu, né Se prepara Cansei Não sei Eu preciso de munição Vamos para uma caixa de munição Vamos fazer o contrato também Para a gente juntar dinheiro Se for cada um e um objetivo ali Assim a gente tem uma caixa de munição Olha Dito e feito Fiquei no cofre Caixa de munição Liberando munição Tem uma caixa de munição aliada aqui Um cofre aberto Restão dois A gente tem uma caixa de munição ali A gente tem uma caixa de munição ali A gente tem uma caixa de munição ali na área A gente tem uma caixa de munição ali no mapa ali eu marquei ali ó Aqui ó Fuzil de assalto Não vai quebrar essa caixa Aí Vamos pegar Comprei minhas armas mas eu preciso dos meus percos Dos porcos Pois é Eu só não tem como comprar bazookas Ah tá na casa do lado Será que amanhã não tem jogo do grego Que isso? É a outra Minha missão Se assegurou todos os contra outros Contrato concluído Atenção a resurgência não tá mais ativa Amanhã não tem grego Não Não A missão tem que ser cumprida Depois que o bar largar de barriga Hum Contrato marcado Pô agora tá dizendo que eu tô com 7.130 Espero que seja isso mesmo Sim Tem 5.000 4.000 Tem dinheiro aqui Hum Tem dinheiro Tem dinheiro Comprovante Precisam de dinheiro Ampl olla O que você tá fazendo cara? É da sua da escadeira Comprovante já? Nan, comprou o ataque Pô Esse cobalt tá me deixando tonto O cara tá se rodopeando aqui em mim É a música da quadrilha, cobalt Lembro, lembro, vem me dar quadrilha. Tem cara aqui! Tem cara aqui! Onde, onde, onde? Ali, ó! Ah, esse aqui já é. Tinha um cara junto com a gente falando isso. Também com o Zé Arruelo. Olha quanto cara tem aqui! Vai na mãe, você compara. Melhor é. Melhor a gente não. É tão louco agora. Mano, não é? Eu acho bom que eu paro de querer fogar em mim sim, meu. Porque eu... Eu tenho um monte de fogação pra mim fazer em ti, meu. E que eu não faço, meu. Porque eu tenho preguiça. Ataque de morteiro aliado a caminho. E faço! Nenhum acerte! Cara, pensei em várias ideias pra fogar no corpo. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Sabe? Tô levando tiro aqui! Tô, pobre rabiola aqui. Sério que vocês dois me marquem em uma loja? Só lá do outro lado do mundo. Só lá onde o boss me mora. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Até tu chegar lá, já apareceu um... Um Ricker de David. É verdade, agora é outro mapa. Sim, eu te falei que tem dois mapas. Tinha até esquecido desse mapa aqui. Desde que mudou a temporada. Tinha até esquecido desse mapa aqui. Tinha até esquecido desse mapa aqui. Vou dar o dinheiro pra comprar ataque. Eu tô aqui, ó. Dá o dinheiro aí, Dudu. Dá o dinheiro, então. Ó os cara aqui, ó. Ah, se eu tivesse a bazuca. Ali? Vamos gastar a munição à toa. Ataque aéreo de precisão, aliado a caminho. Vou dar ataque lá. Só estourar, Claymore, o cara da janela já é. Fica aqui, fica aqui, Scobar. Não vai, não vai. Fica aqui, Scobar. Fica junto aqui. É, mandei. Não vai, ó. Não vai, Scobar. Não vai. Fica aqui. Fica junto. Não vai, Scobar. Tem colete, Scobar. Tem pachorrinho agora. O cara caindo aí. Caiu aqui, ó. Coitado. Que isso? É que nem eu. Só cola, Scobar, eu tenho selfie. Tem muito cara aqui em cima. Ah, eu vou lá pra Dundas. Entra na loja, entra na loja. Peguei um morteiro. Bah, é hoje. Você tá quase lá. Carte aproximado. Só necessitando o morteiro. Posição marcada. Todo mundo vai ter que pular. O cara pula na minha frente. Ah, deu. Ah, deu. Sim. Eu odeio o PC. Porque eles semente apertam o botão e deita. Não importa o que eles estão fazendo. Nossa, Juliano. Tu não deu um ataque pra mandar ele bem? Não deu. Mas o meu grêmio vai bem. Ah, tu matou o cara que me matou. Um RPG. Ah, medo. A água sem bala. Ele tá usando selfie. 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 ganhou ganhou ganhei oito escobaro jogando na reganha matou 4 ainda ó conseguimos ganhar com o amigo do escobaro aqui pra ti escobaro e o meu grêmio vai bem graças a deus tá na boca agora não pode usar fone só eu que matei? meu deus desculpa hein grisada olha esse lugar dele e aí e aí